O embaixador passando para avisar, olha, domingão, cheguem cedo, porque a aula vai ser durante a tarde. Eu espero que cada um de vocês. O embaixador passando para avisar, olha, domingão, cheguem cedo, cheguem cedo, cheguem cedo. O embaixador passando para avisar, olha, domingão, cheguem cedo, cheguem cedo, cheguem cedo. Maravilhosa, né? De se alimentar bem, de consumir os alimentos que têm as vitaminas necessárias para o nosso corpo, ou tomar o nível de água certo. É uma loucura. E ele está sempre comigo porque ele substitui todas essas vitaminas que eu não consigo consumir. E fora que ele é, assim, maravilhoso. Eu tenho uma facilidade para tomar o gummy, que eu sempre mostro aqui para vocês. É em formato de decoração. É uma delícia. É super divertido. E eu fico aqui, olha, no meu sol, secando o meu cabelo naturalmente. Olha, no sol nem parece que ele está tão escuro, olha. Dá para ver que ele está mais clarinho.